Senhoras e senhores, vamos lá, hein? Olha, nossa senhora, começou daquele jeitinho que todo mundo gosta, né? Crespo, Hernandes, Pelé... Vamos de Pelé já, porque tem a posição exatamente dele nessa tática. Já deixa o like, se inscreva no canal e... Uuuuh, Brasil! Promete, hein? Promete, hein? Pelé e Haaland, 96 mais 96. Eu acho que eu já juntei eles antes, mas sempre é bom ter eles aqui de novo. Não tem jeito, mas aí o meio campo central também é meio destruído, né? Agora tem que vir um cara bom de novo. Tá, não foi dos melhores, mas também não é ruim. Esse Renato Sanches é bugadinho. Ele é bom, ele é bom, tá? Confia. Na direita temos... Nossa, mas que delícia. Agora, mano, tem que vir aquele Martinelli, 92, 91, que é um monstro. Eu consegui tirar ele duas ou uma vez e eu testei ele fora de posição. Nunca testei na posição dele, mas não veio aqui. Tomara que venha no banco. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Tá interessante mesmo o esquema hoje aqui, gente. Com a Meccano Fantasia, então, monstrão, né? 90 de físico, defesa alta, ritmo alto. Que jogador zaço, mano. Só a condução dele que pega um pouco, ó, comparando com o Gavardiol. Mas, cara, baita de zagueirão. E aí? E vai ter uma dupla francesa aqui nervosa. Salibar ou Varane? Salibar, né? Tem mais defesa, ganha no físico, empata no ritmo, mais condução. Salibar também é outro monstro. Defesa bem promissora. E agora a lateral. Sabia, sabia que ia vir ruim. Mas depois desse início aqui maravilhoso de zagueiros promissores e excelentes, vem dois laterais, mais ou menos. Olha, mais ou menos, tá vendo? Tem que ter a sorte agora no banco, cara. E o goleiro? Quem vem? Não, Doni. Manhã. Vou confiar no Manhã. Agora é o seguinte. Precisava de um lateral direito, um lateral esquerdo, um meio campo esquerdo e dois meio campos centrais. É muita cartinha pra gente mudar no time titular. Não sei se a gente vai ter essa sorte de conseguir jogadores dessas posições bons em banco de reserva. Mas vamos tentar. Goleiro, já precisava de um melhor, tá vendo? Já não foi o caso. Vou botar o da Vissoria aqui e vamos embora. Opa, opa. Aí me ouviu, hein? Aí me ouviu e não foi pouco. Toma. Fala do meu lado. Nossa, que lado poderoso, mano. Rapaz do céu. Já temos dois A e com o Tote. Bendy não é ruim, não, pô. Bendy não é... Cara, que sorte, mano. Melhoramos toda a nossa linha defensiva. O goleiro ainda não é ruim, mas poderia ser melhor. Agora é ter sorte de conseguir essas posições. Meio campo central e meio campo esquerdo. Detalhe, o Renato Sanches até vai. Meio campo central no time titular. Que isso, Doniê? Tá me ouvindo direitinho, hein? Ó, meio campo esquerdo. Já poderia finalizar com esse jogador aqui. Muito bom. Mas tem o Matalso. E o Matalso joga de meio campo central. E aí, mano, vai ter que ser ele, tá? Vamos torcer pra vir outro meio campo esquerdo depois na frente. E veio. Veio dois. Temos o Mitoma. Três. O Mané e o Nidie. Nidiae. Deixa eu ver. Dedicação média, média. 4 barra 4. Manézinho é brabo, né? E tem aqui o Mitoma também, né, cara? Que é muito rápido. O Nidiae é o mais rápido deles. Essa é a verdade. Mas aí, cara... O Mané tem grife. Não tem jeito. E o Mané é bom. Então deixa o Mané aqui. Olha, se a gente conseguir mais um meio campo central, é lucro. Que isso? Tá muito bom esse draft. Eu tô chocado. Draft de apelão. Alerta de draft de apelão. Calma, tem o Chico. Tem o Quill aqui, ó. Pode jogar de atacante. Meio campo ofensivo. Ponto esquerdo também ele joga. Joga de... Hum, interessante. E tem o Kivara, né? Vou botar o cridinho do momento. O futebol aí europeu tá jogando uma bola gigantesca. E eu acho que o Mané vai pegar um banco pra ele aqui. Rapaz do céu. Não para de vir cara bom, mano. Gomes. Interessantíssimo. Dá pra usar no meio campo ofensivo. Seria uma boa. Vamos de Kivara aqui, né? Tem o Tagliafico também, que joga de lateral esquerdo. Mas a gente tá com o Mendy. E o Mendy é bom. Então vou deixar o Tagliafico fora dessa. Vou pegar o Quill. Eu tô satisfeito. Mas se vier cara bom aí, mais cara bom, eu vou ficar feliz. É aquela história, né, gente? Já vai deixando o like, hein? Se inscreve no canal e vamos embora. Caçando e caçando, ó. Ransdale. Mas eu prefiro amanhã. Se bem que esse Ransdale é bugadinho. Tem o Lozano também. Vou trazer o Lozano. 97 ritmo. O moleque corre. Acho que agora não vai dar mais bom, gente. Veio muito cara bom. Tipo, surreal. Foi um draft bem acima do normal. E até que foi mais ou menos, ó. Tem o Correia, que é interessante. Tem o Henderson aqui. Vou pegar o Henderson. Aí faz uma substituição aqui, ó. Tudo bem que esse cara vai se reserva. Mas enfim. Correia também ia ser... Rashford. Brabo. Joga no ataque também. Joga de meio campo esquerdo. Tem o DGE. Eu tenho muito meio campo esquerdo bom, cara. Tá maluco. Mas muito. Não sei nem o que eu faço. O que o Arrasca aí tá falando aqui, ó. Fala aí. Se não é parecido com o Arrasca. Pouquinho. Lembra um pouquinho, vai. Acho que a sobrancelha é diferente. Mas lembra alguma coisa do Arrasca. Tá, vou pegar o Rashford, né. Sempre é bom ter várias opções no ataque. A gente vai começar assim. 90 de classificação. E o que a gente faz? Começou a partida. Uma tal já entra no lugar aqui do Henderson. Tá? E aí, manos. Eu vou continuar assim. Se eu ver que não tá legal, o Kivara já entra no lugar do Manezinho. E a gente vai vendo. Daí dá pra usar também o Quill, que joga no ataque, meio campo esquerdo. E até o Rashford também, que é potente. E a gente tem aqui os nossos meninos favoritos, né. Que simplesmente são o Haaland e Pelézinho. Os dois monstros. Falei São Haaland, mas é o Haaland e o Pelé. Pô, nenhum treinador pra ajudar? Olha o carequinho, ó. Sempre tem um calvo pra ajudar a gente. Não tem jeito. A tropa do calvo é muito forte. Olha isso, mano. Que que foi? Donnie liberou mesmo, né. Fala, ó. Pega, Lucas. Vai ser feliz. Vamos pro jogo. Vamos lá. E vamos tirar o Henderson. Valeu pelo seu trabalho. Foi muito importante. Só que não. Agora já entrou uma tausa aqui pra dar aquela tentação. Vamos ver se vai funcionar esse meio campo. Eu nem vi o time dele, né. Mas parece interessante. Pô, já veio roubando bem. Pô, Pelé. Quase, quase, quase. Começamos marcando bem. Pô, louco. Cheio das habilidades. Quefa no gol. Aqui me vai começar. Com Ashley e gols. Daí não, né, filhão. Ih, no meio da zaga. Manhã pegou. Vai ser jogo duro. Já vi. Entendi. Marquinhos não deixou ele passar. Uh, bola. Ai, ele marca bem também. O cara joga muito. Olha o Pelé. Quase que o Pelé faz. Vamos lá, Beckham. Capricha. Hum, que cobrança, hein. O Haaland vai lá e toma. Beckham para Haaland, Haaland para o gol. Boa. Oxe, tem um autoblock do Marquinhos ali. Bem estranho, hein. O cara tinha sido seco. O jogo foi lá e cortou para ele. Hum, olha o espaço. O espaço que eu deixei ali foi o gigante. É o Vini Júnior, né. É, aí já era. Deixei os passos também. Uh, o Pelézinho já fez outro. Pelézinho está a fim de jogo. 2x1. Fiquei até quietinho, concentrado. Pelé está jogando muito. Haaland, está a fim de jogo. Ai, o Marquinhos dele está bem também, mano. Boa jogada. Mané. Beckham. Beckham. 3x1. O Manézinho tem jogadaça. Boa jogada. De novo. Olha. Ha, ha, ha. Ai, Haaland. Haaland acertou a bunda. Opa. Opa, pênalti. Caiu os Marquinhos. Caiu na dele, mano. Foi pênalti. Será que o Pelé faz? Nossa senhora. O que foi isso, mano? O que foi isso? Eu pensei que ia perder. O cara correu. Mano, o time foi tão poderoso no ataque. O cara correu. Vamos lá, segundo jogo, gente. Ai, quase errei com o Pelé. Calma, calma. O cara está jogando com duas pessoas. Os dois. Tem duas pessoas jogando juntas. Ó, se liga. Se os caras jogam bem juntos, é bem difícil de marcar. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um defensor de jogadas. E faz isso bem demais. Toca no Mendy. Lançamento. Brigou. Ó, o manézinho. Quase, quase. O mané joga muito. Bora lá, Beckham. Ele sabe o que faz, mano. Ixi, sobrou para eles. Substituição para oxigenar o time. Pierlu. Ixi, agora ferrou. Dá o lanche rápido. Tem uma giradinha, mas o Zanetti ganhou bem. Boa, Zanetti. Mané de novo, jogando muito. Já tocou no Pelé. Ó o Pelé, ó. Aí o Pelé dança para um lado, para o outro gol. 1x0. Não, é mais perigoso. É mais perigoso. Boa. Ai, não, 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 não. Que isso, mano. O cara colou a bola no pé. Boa, Beckham. Vai, 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 vai. Não ganhou. É mais perigoso dele. Descantei. Boa. Rapaz, que bola perigosa, mano. Não consegui tirar. Olha aí, ela ficou para ele. Então, que perigo. Tudo causa daquele erro ali. Aí, saiu com o bolo todo. Que bolão do Beckham. Ai, que tirada do zagueiro, mano. O que foi isso? Vou fazer uma alteraçãozinha, rapaz. Vamos botar o Kivar aqui na ponta para ver se dá mais velocidade. A gente está muito preso atrás. Bora, Beckham. Não é possível que o Pelé errou esse passe. Foi jogada. Matalos perdeu o gol, mano. Chegamos lindamente. Tem o Beckham, né? Pegou de novo. Vai, vai, vai que é nossa. Ah, não deixa. Ó, ó, ó. Ai, catou, velho. Não é possível, mano. Matalos. Que vara. Bateu mal demais. Que isso. Hum. Hum. Nossa. Puts. Depois do milagre do goleiro isso acontece. É triste, mano. Quem não faz leva, né? Perdemos o gol. Vamos lá. Pior que o jogo está pegado, mano. O jogo é difícil. Ok. Não. Não, mano. A bola era nossa ali. Não podia ter entregado essa bola. Peraí. Olha o chute. Vai, 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 vai. Nossa senhora. O que foi isso, mano? O chute do Beckham, velho. Que gol absurdo. O rebote também, mano. Tá maluco. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Não, FIFA. Para com isso. Logo em seguida. No ano seguinte, ele empata. Não. Tomamos, tomamos, tomamos. Boa no goleiro. Boa no goleiro. Olha o Benzema ali, ó. Bola. Ai. Nossa. Para de sobrar pra ele essa bola. Cara, a gente vai pra prorrogação, cara. Que pena. Dava pra ter ganho esse jogo nos 90 minutos. Se eles tiveram chance, mas a gente teve mais chances também. Fazer uma loucurinha, rapaziada. Vou botar Lozano pra correr, tá? E eu botei o Becker no meio do campo central. Vamos ver. Tirei o Sanches. Boa jogada. Lozano. Lozano. Uh, entrou bem. Entrou bem. Primeira chegada dele. Gol. Lozaninho da galera. Boa jogada. Vai, vai, vai. Vai que vara. Ai, perdeu. Nossa senhora. Boa. A zagueira salvou na hora. Olha o Pelé. Lozano de novo. Quase, mano. Lozano. Pelé. Não, 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 não. Caraca, mano. Tivemos várias chances de fazer mais um gol na prorrogação. Bora, Lozano. Botei pra isso mesmo, ó. Pra correr. Pra correr. E cruzar. Ah. Olha o Pelé. Toma. Pra acabar. Pra acabar. Com a festa. Toma, mano. Toma. Pelézinho destruindo. Ai, caramba. Tomamos mais um gol ainda. Impressionante. Esse Benzema é brabo. É, amigos. Caboço. Jogo 4x3. Um jogo pegadíssimo. Os caras jogavam muita bola. Muita bola mesmo. Só no toque, na calmaria ali. Mas, nosso time tava embaçado e a gente conseguiu vencer. Pelé jogando muito. O Haaland foi mais quietinho nesse jogo. Mas, mesmo assim, é brabíssimo. E o Beckham, pra mim, foi o melhor do time. Jogou muita bola. E, bom. Terminamos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais. Tchau.